Muito bom dia também a todos e a todas. Em nome da equipa do projeto Sinergias ED, gostava de começar por agradecer-vos a vocês, convidados, convidadas, participantes, um bocado por esta ideia de vos se terem deixado desinstalar e para também se deixarem desafiar. O projeto Sinergias ED. Quando nós pensamos este encontro e este encontro no final de mais dois anos de projeto, eu acho que tínhamos alguns objetivos. Esta questão de, claro, divulgarmos e postarmos também um bocadinho as contas daquilo que foi os dois anos de projeto, que foi mostrar um bocadinho o que é que nós andamos a fazer, a profundidade de pensamento chegamos nestes dois anos e, para além disso, conseguimos também consubstanciar, de alguma forma, uma discussão e uma preocupação que é nossa, que é esta coerência entre as metodologias, também, esta questão da forma e do conteúdo. Nós andamos a discuti-lo já desde o Sinergias 1 e isso para nós era importante e acho que arriscamos mais neste segundo encontro esta perspectiva de arriscar a nível metodológico. Foi a introdução de uma nova metodologia em um encontro como este. Um bocadinho a queimar roupa, ninguém estava habituado a praticar estas instalações artístico-pedagógicas e acrescentou-se um nível de dificuldade no sentido em que os facilitadores, que é o papel que assumimos, também nunca se tinham confrontado com este tipo de metodologia. Foi um bocadinho um exercício na corda bamba. É uma metodologia que temos usado muito no Brasil, que vem da educação popular e onde as pessoas trabalham com outras dimensões do processo de construção do conhecimento, que não é apenas a dimensão racional cognitiva, onde, de maneira simbólica, tem que criar uma instalação artística sobre uma temática qualquer, a partir do que trazem como matéria-prima. No caso do encontro, nós trouxemos, pedimos para as pessoas trazerem objetos, sentimentos, sabores, odores, fotos, materiais didáticos de experiências educativas de colaboração no processo de construção do conhecimento que já tinham vivenciado. E depois de partilhar isso com o grupo individualmente e dizer, olha, eu trouxe esse objeto por conta disso ou daquilo, como que juntando todas aquelas expressões de experiências ou de vivências das pessoas, poderíamos construir artisticamente alguma coisa que simbolizasse as questões orientadoras do encontro, ou seja, em que medida estamos construindo conhecimento colaborativo, quais são os desafios, quais são as possibilidades de ação de uma educação para a transformação social. Mas foi também extremamente interessante de poder, facilitando este processo, descobrir pouco a pouco todas as suas potencialidades, avançando no processo. A fase de preparação acho que foi bastante bem consolidada com a Ana Dubois, que é uma das especialistas desta metodologia. Ajudou bastante, deu alguma segurança para poder se colocar nesta posição de aprender fazendo. E penso que é um processo que resultou bastante bem. Já havia uma curiosidade, não havia expectativa, havia uma curiosidade em saber como é que a dimensão artística iria se traduzir naquela dimensão colaborativa. E a verdade é que simbolicamente se conseguiram criar dois objetos artísticos muito interessantes, muito reflexivos, muito questionadores da realidade, e eu acho que essa tradução da dimensão artística para a provocação, para o debate, para a reflexão, acaba por ser um momento simbólico daquilo que é o sinergias. Ou seja, eu vou com essa imagem, mas essa imagem vai traduzir tudo aquilo que foi as aprendizagens que foram retiradas aqui e as aprendizagens não apenas do conhecimento de uma forma mais empírica, mas também de uma forma da partilha, da cooperação, da afetividade que se gera nestes espaços, que são muito bons de estar e de sentir. Tivemos, por exemplo, um momento das oficinas, onde conseguimos apresentar e discutir alguns dos nossos principais processos e resultados e produtos. E, por outro lado, também tivemos o painel dos trabalhos colaborativos, onde as pessoas também puderam expressar as suas dificuldades, os seus anseios, as suas maravilhas, os seus deslumbramentos também destes processos. Acho que isso ficou claro, a magia de alguns processos colaborativos, acho que isso ficou claro. E, para mim, foi uma das grandes maravilhas destes dois dias, foi este trabalho colaborativo do primeiro dia e que depois criou também um mote para tudo aquilo que aconteceu. Mesmo a mesa redonda de hoje e a partilha final, de alguma forma, são modelos mais tradicionais nestes encontros, mas o mote já estava criado desde ontem e isso criou também, creio eu, uma predisposição nas pessoas e uma abertura diferente para abordar depois também as próprias temáticas. O problematizar a questão do conhecimento, a questão do conceito de colaboração, de transformação social, de tentar perceber, ou tentarmos, pelo menos, desinstalar-nos, isto, de buscar o momento da construção das instalações pedagógicas no primeiro dia do encontro, e foi uma forma, um momento de diálogo, que foi interessante, porque foi bastante participativo e permitiu, de facto, suscitar reflexões críticas, uma partilha coletiva e que, da experiência que eu vou tendo, não é muito comum. É um bocadinho difícil que as pessoas consigam mudar do seu lugar de fala. Quem é das instituições de ensino superior fala desde este lugar. Quem é das organizações da sociedade civil é a mesma coisa. E é difícil também sair destes papéis consagrados, de quem produz o conhecimento e quem fornece a matéria-prima para ser estudada. E, efetivamente, trouxe-me algumas inquietações, porque, por um lado, se calhar estamos muito presos ao trabalho que já fazemos ao longo de anos e percebemos que, lá está, instituições de ensino superior e organizações da sociedade civil têm ritmos diferentes. Não é que tu não saibas isso, mas é, mais uma vez, que tens essa consciência mais real. Por outro lado, estares presente nesses grupos e depois teres também este momento de um encontro com a abordagem pedagógica e metodológica que vocês trouxeram faz pontos no sentido de permitir-se confrontar com lugares e formas de construir conhecimento diferentes. Cor-circuita todos os viés linguísticos, ligados aos seus campos lexicais, dos sítios onde viemos. Dinamita o discurso pré-fabricado e obriga a se expor, de uma certa maneira. E acho que cria um ponto de partida extremamente fértil, igualitário, para, efetivamente, começar a construir em conjunto. Ganha todo mundo nesse processo. Ganha quem está na sociedade civil, ganha quem está na academia. Aprendemos mutuamente a como se relacionar. E eu acho que o conhecimento, assim, passa a ser significativo e os sinergias têm um papel importante de, para além de propor esse tipo de colaboração, mas de sistematizar, analisar e difundir também para outros espaços porque eles possam também vivenciar essa belezura que é o processo colaborativo de construção do conhecimento. De alguma maneira, ilustrar algumas das facetas do Sinergias, mas as dinâmicas da reflexão, as contribuições, a participação que se gerou, acrescentou, não sei ainda bem explicar, aquilo que foi aqui debatido, aquilo que foi aqui conversado e refletido, vai ter muito impacto naquilo que é o futuro do Sinergias. Acho que, e por isso, para além de ilustrar o que fizemos, acho que acrescentou várias linhas de trabalho futuro, de ligações futuras e isso é coisa que, de alguma maneira, me surpreendeu, não estava tão à espera e que vi muito positiva. Outra questão é que eu acho que também se conseguiu criar, de facto, um ambiente coletivo, colaborativo, acho que é preciso mais tempo, mas pelo menos um ambiente coletivo de aprendizagem. A nossa aposta era que isto fosse não só um encontro, mas que fosse um momento de aprendizagem. Para além daqueles momentos de aprendizagem tradicionais, que são muito individualizados, as pessoas ouvem, escutam, apanham aquilo que lhes interessa, mas depois não há, é tudo, cada um sai com a sua aprendizagem ou não. Pretendíamos ir um bocadinho para além dos formatos habituais de encontros finais, muito autocentrados, muitas vezes, muito dispositivos, e, de facto, fiquei-se a satisfação de se ter acrescentado aqui temas, conteúdos, reflexões, que, pelos feedbacks que fomos recebendo, acho que poderão perdurar por quem participou, isso era o fundamental, mas que, claramente, vão também perdurar no caminho que a Sinergia está a fazer. Legenda Adriana Zanotto